O problema é colocar de volta, quer ver? Você quer ver um negócio legal? Ai. Olha ali, dali de cima da ponte, ó. Vou tacar o negócio ali. Pronto. Ai, ó. Indio. Ele vai fazer merda. Você sabe que ele vai fazer merda, né? Ele vai, ele vai. Pode ficar esperando aqui nesse mesmo lugar. Ele já vai tomar uns sete dias, porque é o final do mês. Aí ele não tá ligando mais, tá ligado, Indio? Ele já tá... Ele disse que vai de férias, eu queria no Boa Shakra, não sei onde. Chegou o momento onde ele tá um pouco se fudendo pro mundo, tá ligado? A única coisa que ele vai fazer é meter o louco e foda-se. Vamos lá. Eu te pego, Paulinho, eu te pego. Não! Meu Deus. O Coco perdeu 5 mil drab. Ah, 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 ah.